Ah, mas isso aqui é roupa que não acaba mais. Nossa, quanta coisa, dona Morgana. Verdade, é verdade. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Dona Morgana, ei, eu não sou cabide. Ai, desculpe, desculpe, seu amostro. Eu não vi que você estava aqui, me perdoe. Nossa, dona Morgana, que chapéu mais estiloso é do doutor Vitor? Não, esse é o chapéu do D'Artagnan, sabe? Um amigo dos três famosos mosqueteiros. Mosqueteiro é quem espanta mosquito? Não, mosqueteiros são soldados especiais que lutam com a espada como ninguém. Uau! Há 400 anos, sabe, o jovem treinava muito com a sua espada, todos os dias. Seu nome era D'Artagnan. O seu sonho era ser um dos incríveis mosqueteiros do rei da França. Nossa! E depois de treinar muito, ele resolveu ir pra Paris, pra conversar com o chefe dos mosqueteiros e mostrar que ele também poderia ser um deles. Mas aconteceu no caminho uma coisa muito inesperada. Como ele estava com muita pressa pra chegar no seu destino, ele sem querer esbarrou nos três mosqueteiros, Atos, Portos e Aramis, os melhores da Europa. E ele foi correndo, correndo e não pediu desculpas. Ah, os mosqueteiros ficaram muito ofendidos e desafiaram D'Artagnan para um duelo de espada de vida ou de morte. Eu sei que é feio não pedir desculpas, mas não precisavam brigar por causa disso, Claro, mas o D'Artagnan não ficou com medo, não. Ele falou, ah, querem brigar comigo? Ah, pode vir um aqui? Não, pode vir os três. Eu vou lutar contra os três. Aí os quatro levantaram as suas espadas e já estavam começando a duelar quando de repente apareceram os guardas reais. Os guardas reais gritaram, não, não pode, é proibido duelar nas terras do rei da França. Vocês todos serão presos. Uau. Mas eles não queriam ser presos, não. Então eles levantaram as quatro espadas e começaram a lutar contra os guardas reais. Nossa! Lutaram bastante, mostraram todo o seu talento e pronto, acabaram com os guardas reais. E depois de terem lutado juntos, os mosquiteiros observaram a coragem de D'Artagnan e resolveram ficar amigos dele. Que legal! E naquele momento os três mosquiteiros viraram quatro e viveram lindas aventuras sempre usando o seu lema preferido. Um por todos e todos por um! Nossa! Então é daí que vem esta frase. Eu adoraria ser uma mosquiteira também. Ah, que bom! Então vamos arrumar essa bagunça aqui, né, mosquiteira celeste! Um por todos e todos por um!